Se você se ressente da falta de amigos porque não encontra quem o compreenda sem cobranças, se a solidão o coloca no estado de abatimento por não ter de quem escutar uma boa palavra de consolo, se há em seu coração alguma angústia e lhe falta um amigo generoso para poder desabafar, aliviando seu sentimento e se aqueles que estão ao seu lado são pessoas interesseiras e que não fazem mais do que exigir coisas de você, procure, procure melhor, porque o que desejamos como amizade em realidade existe, mas poucos conseguem descobri-la, porque para todos o bom amigo é aquele que deve sempre se lembrar de nós, mas nunca pode se queixar de nossos esquecimentos. O bom amigo para nós é aquele que nos escute e nos dê bons conselhos, mesmo que nunca tenhamos tempo para ouvi-lo em suas necessidades. É aquele que por mais que o tempo passe, sempre continue disponível e atencioso conosco. Queremos um amigo que saiba falar ao nosso coração sem ser rude com nossa fragilidade, mas que se cale quando desejarmos, sem que se ofenda com nossa brutalidade. Desejamos sempre alguém que nos ame sem que exija ser igualmente amado ou bem tratado. Além de Jesus, que certamente se enquadra nesse perfil, o único que conseguiremos como bom e fiel amigo para nos aguentar o egoísmo e a indiferença dessa maneira, é conhecido pelo nome de O Bom Livro. Aproveite-se dele, explore-o. Em geral, além do Divino Mestre, raras pessoas conseguem nos aguentar, nos compreender e nos ajudar como o livro amigo, que está sempre ao nosso lado para nos erguer. Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal O que é isso?